Puxa o cabelo, tapa na bunda 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 Puxa o cabelo dela, dá um beijo no pescoço e fala assim Hoje você é minha gostosa Eu só vou te falar uma coisa mulher Se tu quer, toma Quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, vou gemendo Quanto mais eu vou gemendo, ai droga Puxa o cabelo, tapa na bunda 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 É desse jeito que eu estiga a vagabunda Puxa o cabelo, tapa na bunda Puxa o cabelo, tapa na bunda É desse jeito que eu estiga a vagabunda Puxa o cabelo dela, dá um beijo no pescoço e fala assim Hoje você é minha gostosa Eu só vou te falar uma coisa mulher Se tu quer, toma Quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, vou gemendo Quanto mais eu vou gemendo, ai droga Quanto mais eu vou gemendo, vai É sucesso, é mano DJ